Abre alas que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top e não pode parar Abre alas que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top e não pode parar O bonde dela é top, escuta aí que eu vou dizer Vai até o chão fazendo o baile tremer Ela hipnotiza o DJ e o MC Não quer compromisso, ela quer se divertir Pra ela na escala de 1 a 10, minha nota é 100 Agradece a Deus essa beleza que tu tem É dama da noite, teu instinto sensual Bate o pé e tem minha bunda e faz meu bonde passar mal Uau, abre alas que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top e não pode parar Abre alas que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top e não pode parar O bonde dela é top, escuta aí que eu vou dizer Vai até o chão fazendo o baile tremer Ela hipnotiza o DJ e o MC Não quer compromisso, ela quer se divertir Pra ela na escala de 1 a 10, minha nota é 100 Agradece a Deus essa beleza que tu tem É dama da noite, teu instinto sensual Bate o pé e tem minha bunda e faz meu bonde passar mal Uau, abre alas que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top e não pode parar Abre alas que ela quer passar, quer passar Deixa essa menina requebrar, requebrar Deixa ela mexer esse bumbum pra lá e pra cá Porque ela é top e não pode parar